O Ministério de Minas e Energia mudou as regras de eficiência energética que definem modelos de geladeiras e congeladores de uso doméstico vendidos no país. A expectativa é que com essa alteração haja um corte de 5 milhões de toneladas na emissão de gás carbônico até 2030, mas a indústria prevê um aumento no preço dos produtos. As alterações do Ministério de Minas e Energia visam aprimorar a eficiência energética dos eletrodomésticos fabricados e vendidos no Brasil. De tempos em tempos, esses parâmetros são atualizados e a bola da vez está com as geladeiras. Quanto mais eficiente é o produto, menos energia ele gasta e menos emissões de gases nocivos ele produz. As novas regras com especificações técnicas sobre como as geladeiras deverão ser vendidas e fabricadas no Brasil passam a valer já no dia 31 de dezembro. As mudanças também valem para congeladores e frigobares. Com as mudanças, o Ministério de Minas e Energia espera reduzir a emissão de 5,7 milhões de toneladas de gás carbônico até 2030. Mas para a Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletrônicos, a medida é abrupta e irá elevar o preço das geladeiras, pois apenas os modelos acima de R$ 4 mil atendem aos novos critérios. Em nota, o Ministério de Minas e Energia alega que a Eletros informou em consulta pública que o aumento seria de aproximadamente R$ 350, e que a economia na conta de energia elétrica compensa o aumento no preço dos produtos em menos de um ano, o que beneficiaria principalmente as famílias de baixa renda, que gastam 39% das despesas domésticas com eletricidade. Entidades de defesa do consumidor concordam com a mudança e afirmam que os produtos brasileiros estão defasados em relação aos produzidos lá fora e que o tempo e a economia na conta de luz irão compensar o valor mais alto pago no aparelho. O consumidor pode, eventualmente, fazer um investimento um pouco mais elevado do que as geladeiras atualmente disponíveis no mercado, mas alguns cálculos indicam que esse custo do ciclo de vida do produto, o consumidor acaba economizando ao longo do tempo.